A campanha Super Seldos de Desconto Imperatriz vai equipar a sua cozinha com as facas da marca Masterchef. A cada R$ 30,00 em compras, você ganha um selo de desconto. Comprando os produtos aceleradores da quinzena e pagando com Pix ou Unix Card, você ganha um selo extra. Ao todo, são 8 itens para você colecionar. O estilo dos melhores chefes agora na sua cozinha. Supermercado Imperatriz, há 50 anos próximo de você. Supermercado Imperatriz